E pra começar o final de semana, no traje vou ter que tá cheio, que bacana Forte, forte, se não tá de lacote, não sei se vou usar o lacinho ou campana E o cocodilho estampando no peito, chama atenção e o que te impressiona Versão live e uma anti-hot, que os gatos legais tá debaixo da c...